Oi pessoal, eu sou a Carol Marcelino e bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre limpeza de pincéis, como limpá-los e higienizá-los. E também vou ensinar a limpar as espondinhas. Ó, tá muito suja. É bem fácil, vocês vão ver, tem várias técnicas. Você pode usar a que você mais gosta. Eu vou usar uma técnica diferente, mas que pra mim dá muito certo e eu gosto bastante. Então bora lá. Bom, então o que você vai precisar? Dois patinhas de plástico ou de vidro, um detergente, pode ser neutro, qualquer detergente. E um condicionador ou uma máscara para cabelos. Essa dica é muito legal, deixa as cerdas do pincel bem molinho, bem macia. Então sempre quando eu lavo os pincéis eu deixo um pouquinho de molho. Porque as cerdas são basicamente cabelo, né? Então elas ficam bem macias. Bom, primeiro eu vou encher esses dois patinhos com água quente, tá? Água tipo morna, morna pra quente. Bom, a gente tem os dois patinhos com água quente. Agora em um eu vou colocar detergente. E no outro eu vou colocar o condicionador ou a máscara. Mistura. Vou começar com os pincéis de olho, que são geralmente os bem sujinhos. Deixa eu baixar a polaca com vocês. O bom dessa técnica é que você consegue pegar vários de uma vez e limpar. Então ó, você pega, junta vários e dá ó, batidinhas na água, tá vendo? O importante é a água não passar dessa parte aqui. Não ir pra madeira, sabe? No máximo você pode colocar água até aqui. Aí você dá batidinhas e você já vai ver que a água vai ficando bem suja. Ó, como já limpa bastante só de dar batidinha. Outra coisa que eu não mostrei aqui é que eu uso esse negocinho de silicone. Ele, ó, tem uma ventosa aqui, você pode grudar. E ele tem essas cerdas, não sei se vocês conseguem ver. E daí eu passo agora o pincel aqui pra dar a última limpada mesmo. Pra tirar o que ainda ficou. Eu acho que eu comprei por um euro, num China, assim. Então agora eu pego os pincéis. Dou a última limpada. E agora eu coloco ele de molho um pouquinho. Dou uma batidinha nele, no condicionador. E assim eu vou fazer com todos os pincéis. Outra dica muito importante é você nunca deixar a torneira aberta o tempo inteiro. Então lembra sempre de fechar a água, tá? Porque senão você vai gastar muita água. E a gente tem que cuidar do meio ambiente. Então limpa enquanto tá fechado. Abre só na hora que precisa enxaguar mesmo. Agora que eu já passei todos no condicionador, eu vou enxaguar pela última vez. Pra tirar o condicionador. Ele ficou, sei lá, uns três minutinhos trabalhando aí nas cerdas. Bom, agora eu tiro o excesso da água. Só pra não ficar muito enxergado numa toalhinha. Bora pros próximos. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com os pincéis grandones. É a mesma coisa. A gente vai botar lá dentro, passar no condicionador pra ficar macio. Olha o tanto que já limpa, só de colocar aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas já limpa muito. Por isso é legal essa técnica, ela gasta pouca água. Porque ela limpa, né? E vai muito mais rápido do que você limpar um por um. Você limpa vários de uma vez. Sempre que a água fica muito suja, como essa, tem que trocar. Gente, estamos quase. Coloca uma música aí, que é o que eu tô fazendo, pra conseguir passar por esse momento. Porque, ó, tanto de pincel que já foi. Gente, vocês não têm ideia da maciez que fica. Sério, muito bom. Finalmente eu acabei. Agora, falta só as esponjinhas. Tá tudo limpo e cheiroso. E tá tão macio, vocês não estão entendendo. Bora pra esponjinha. Bom, com a esponjinha é a mesma coisa. Um potinho de água quente ou um detergente. E eu coloco as minhas esponjinhas. Aqui eu dou uma apertadinha. Elas já vão meio que limpando sozinhas, sabe? Eu deixo elas de molho por alguns minutinhos. Dá pra notar que a água já tá bem suja, né? Bom, elas já ficaram por um tempo. Agora eu vou apertar aqui. Tirar o excesso. Você pode usar o sabonjante que você quiser. Pode ser um sabonjante antibacteriano. Eu não tenho no momento. Então eu vou passar mais detergente. E olha o tanto que ainda sai de dentro. Desse sujeiro. Só, no final. Fica muito limpinha. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E me contar aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudou. Ou se você faz alguma coisa diferente. Que eu quero saber também. Lembrando que é muito, muito importante. A gente sempre higienizar os pincéis. Porque ele pode passar alguma doença. Fungo. Ou ajudar a criar espinhas. Regularmente é bom. Pelo menos uma vez por mês. É bom você fazer uma bela de uma limpa nos seus pincéis. Inclusive, as esponjinhas eles recomendam ser limpadas a cada uso. Né? Porque ela fica molhada. Então eu limpo geralmente toda vez que eu uso. Mas os pincéis eu faço assim uma vez por mês. Porque dá um pouco de perfeito. Confesso. Mas sempre é bom. E também ver eles cheirosos. Não tem sensação melhor. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.